Olá, meus amigos! Então a todos, muito boa noite! Sejam bem-vindos a mais um direto do vosso amigo Lajinha e hoje aqui com umas companhias especiais. Estamos em direto da Serra do Monchique, num sítio muito giro, ali da nossa amiga Ana Páscoa, ou seja, aqui na casa da família Páscoa. Temos também o nosso amigo Roberto Bernardino, a Vera Rogado, o Humberto Silva, a nossa amiga Carminha, que está aqui já a fazer umas coisas. Mas já vamos saber o que é que ela está a fazer, porque primeiro, eu já tenho aqui os alhos. E a Vera tem aqui a entrada. Vamos lá ver se sai daqui alguma ação da Alentejana ou não. Vamos lá, então! Vamos lá! Música Ai, eu chego em tu eça, não é se faz com um beijo, E este ambiente virá Cheio de baixo alentão Depois dos anos pensado E vou a água a beber Corta-se a loja de cá Vamos comer, é fácil fazer Há pouco de ar, é a água a beber É o entusiasmo, é o entusiasmo A água a beber, é a pouco preparar E é fácil fazer, é fácil fazer Há pouco de ar, é o ar É o entusiasmo, é o entusiasmo A água a beber, é a pouco preparar E é fácil, é o entusiasmo E é o entusiasmo A água a beber, é a água a beber E é o entusiasmo E é o entusiasmo E é o entusiasmo Não vai virá caro a dar Se tiver saudade de marcalhar Com as cintadas pesadas E a gente também não é nada Com as janelinhas dançam É fácil fazer, é o entusiasmo E 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 é o entusiasmo Música 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 Agora, como já está terminado, pomos a massa a alvedar durante 45 minutos. Vão ser fritas no fogo. E atenção, o pormenor, para não se colocar a massa às mãos, temos que olhar cada vez que pomos a filhona no estacho, molhar a pontinha do dedo. O que você usa? É este? É este? Não. Então isto aqui do meio não dava... Este é o ministro do interior. É para o que? Ricardo, agora fiquei curioso aqui. É para o que? Ministro do interior. Para o ministro do interior? Explique lá isto que eu não sei. Isto é em países maiores, aqui não há... Ministro do interior. Não tem como decifrar. Não, não posso decifrar porque os teados estão de baixo. Já vi que é para coisas obscenas. É assim mesmo. Olha lá, então e se fôssemos dar uma voltinha, enquanto a nossa amiga prepara aqui o resto da sua tenda, porque depois daqui a bocadinho já vão ver, nós aqui a provarmos o material. Exatamente, exatamente. E se fala com muito gosto. Muito gosto, exatamente. E nós também estamos aqui com muito gosto. E se fôssemos aqui preparar, se fôssemos viajar até Olentejo? O que é que achas? Ciceraque, que ela não sonha? É um jenio? Um jenio! 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 O meu bem é o seu Ainda não 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 é o seu 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 O seu